O Retrato O Retrato Que o segredo Revelasse os meus sonhos De criança O Retrato Que em tempos Me ofereceste Quanta coisa bonita ainda me diz Desse amor que em teu peito deu raiz Mas que não floresceu quando cresceste Maldigo teu crescer por me fazer perder O amor que em pequena prometeste Não mintas a ti própria, meu amor Desprezando as promessas que fizeste Transforma-te em criança, por favor E jura que me queres como quiseste Que bom, que bom seria Se pensasses um dia Não retará que em tempos me ofereceste